Não há esperança de ser campeão, alcançando o meu primeiro lugar. Não há esperança de ser campeão, alcançando o meu primeiro lugar. Mas o tempo servou, e o cansaço me dominou, e o final da corrida chegou. Não há esperança de ser campeão, alcançando o meu primeiro lugar. Não há esperança de ser campeão, alcançando o meu primeiro lugar. Mas o tempo servou, e o cansaço me dominou, e as vistas se escureceram. E o final desta vida chegou, e o cansaço me dominou, e o cansaço me dominou. Com o meu dinheiro, e de todo o jogo da vida, eu nunca perdi. Não há esperança de ser campeão, alcançando o meu primeiro lugar. Não há esperança de ser campeão, alcançando o meu primeiro lugar. Não há esperança de ser campeão, alcançando o meu primeiro lugar. Não há esperança de ser campeão, alcançando o meu primeiro lugar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.